DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fando pro meu apê, ou o Maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no ouvido do PH O que é que nós vai fazer? Fala pra... Fando pro meu apê, ou o Maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar MTS Silva, não, não, Maritma DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Fando pro meu apê, ou o Maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Fando pro meu apê, ou o Maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter? Fala pra onde você quer me dar Alalalalalala, MTS Silva Não, não, Maritma MTS Silva, não, não, Maritma MTS Silva, não, Maritma Onde que eu vou te ter? Fala no ouvido do PH